Olha só, Skye, Skye, tá na hora de você dar um beijo no Rubble, Skye Vocês são apaixonados Ah, Skye tá com uma bazuca Eu sou o Raider da Patrulha Canina, galera Se você ama a Patrulha Canina, comenta aí embaixo Se você odeia, não faz nada Agora eu tô aqui com a minha super armadura nova de super herói Da Paw Patrol, Patrulha Canina, Patrulha Canina Nossa, eu vou muito bem, mano Que legal, agora eu vou ter que encontrar o Harold e a Skye Porque parece que o Harold vai ter que me ajudar em um trabalho hoje Por incrível que pareça Toma, 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 toma Harold, não vai bater na Skye, Harold Isso é maus-trato aos animais Eu vou te pegar, seu bandido Mas eu tô um brinquedo Toma aqui, quer um brinquedo o quê, Harold? Eu vou te pegar, seu salafrari, tadinha A Skye vai gritar de medo, olha lá Ela vai gritar, vai gritar com o cachorro, olha Que humilhação Ué, a Skye tá quietinha Não vai falar nada não, Skye Aí, olha Late mais Para, seu Harold, seu bandido Eu vou te jogar no prédio Eu vou te jogar no prédio Não, 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 não Vou te jogar no prédio Vou pegar e aí, olha Joguei, joguei Acabou a gasolina do meu jetpack Desce aqui que eu tenho que conversar com você, Harold Eu tenho paraquedas Uhul A Skye vai demorar um pouquinho pra chegar Mas, Harold, eu vou precisar da sua ajuda, cara Tem um super vilão na cidade Ué, mas você precisar de ajuda de Harold Harold não ajuda, amigo Só é inimigo Claro que ajuda, Harold Olha só Parece que o Rubble da Patrulha Canina Ele virou o Rubble do mal O Rubble.exe E a nossa única chance É pegando o biscoito Amaldiçoado Porque daí a gente vai conseguir dar o biscoito pra ele comer E acabar de uma vez Com aquele bandido Adoro essa tua expectativa Vamos fazer sim Tá, mas antes disso Nós vamos ter que encontrar motos Aonde é que nós podemos encontrar motos, Skye? Você pode farejar pra mim, por favor? Vai lá, Skye Legal Vamos, vamos, vamos Seguindo ela Ela tá farejando motos Gente, se você adora a Patrulha Canina Se inscreve no canal Deixa o seu like E comenta aí embaixo que você ama eles Se você odeia, você só olha Yes Harold, será que a Skye vai conseguir farejar algumas motos por aqui? Vamos ver Eu vou com ela, fica um pouquinho aí Skye Skye, por onde você tá indo, Skye? Por onde que você acha que vão ter motos aqui? Gente, eu tô achando que a Skye não vai conseguir achar motos E vocês? Vocês acham que ela vai conseguir? Será que ela é capaz de fazer isso? Porque esse mundo é muito enorme Opa, ela farejou Ah, yes, yes Skye tem uma cadela muito boa Será que a Skye consegue dirigir uma moto? Vamos ver Vê, Skye Ela consegue Ela consegue Mas ela fica parada O pezinho dela não chega até o acelerador Tá bom, gente Então vamos começar a nossa incrível aventura, Skye Porque agora nós vamos ter que procurar o Rubble do mal Bora Uhul Uhul Ha, ha, ha Ha, ha O Ryder não sabe Mas meu plano secreto É O meu plano secreto foi amaldicionar o Rubble E assim eu atraí o Ryder pra ele Pra ele Latir E mordendo o Ryder Meu Deus Que lugar é esse? Ha, ha Ha, ha Chegamos aqui Nossa Um monte de Optimus Prime Tá bazuca Corre, corre Skye Corre, Skye Corre, Ryder Não tem nada, gente A gente vai ter que ter um outro Optimus Crash E No Optimus Prime Toma Toma, toma, toma Derrota aí, gente Vai, 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 vai Nossa, eles são muito fortes Toma Toma, Optimus Prime Toma Meu Deus Eles têm muita vida Meu pai amado Cuidado 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 Nossa Senhora Toma, Optimus Prime Optimus Prime Transforma essa era das ferras Nossa Senhora Tem esses caras aqui também, ó Vocês querem essa frag do mundo agora A humanidade se corrompela É uma apocalipse Aaaaaaah 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 Ta vivo ainda essa desgraça Ta vivo, ta vivo, ta vivo, ta vivo Ta vivo, ta vivo Não, olha o que aconteceu com o Rubble Aaaaaaah 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 Com certeza, um minuto. Ô, Rubble, como é que você tá, Rubble? Tá tranquilo? Ei, Pablo, eu sei que é você, cara. Me diz aí, o que é essa notícia ruim? Ninguém vem falar nada. Olha só, Rubble, praticamente a notícia ruim é que os Transformers, a Era das Feras, do novo filme, estão dominando o mundo da Patrícia Canina. E a nossa missão é derrotar eles. Só que eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo porque tá tudo explodindo. Olha só. Sky, Sky, tá na hora de você dar um beijo no Rubble, Sky. Vocês são apaixonados. Ah, Sky tá com uma bazuca. Ah, não! Peraí, peraí. Por que você tá rindo, Aros? Porque eu quebolei tudo isso. Não! O que é esse Playboy? Vamos lá! Ah, eu que fiz essa bagunça! Você criou a inteligência artificial e agora ele tá contra você, seu Harold. Você vai morrer! Vai, inteligência artificial, pega aí! Ele desapareceu. O Raibu, o Harold, foi de base! Tropinha do bem, eu espero que vocês tenham se divertido com essa jornada. Agora eu vou ter que ir pegar a vacina para ressuscitar o Rubble e a Sky para o mundo da Patrulha Canina ser salvo. Deixa eu sair daqui voando. Nossa, isso é incrível, cara! Eu sou Ryder e eu consigo voar. E agora que eu salvei o mundo, nós estamos bem demais da conta. Vou descer, vou descer com tudo. Olha! Rubble, você está bem agora, Rubble? É, o Rubble está bem. E você, Sky? Como é que você está? Nossa, graças a Deus deu tudo certo, gente. Isso tudo graças ao comentário que vocês deram no início do vídeo, dizendo que vocês amam a Patrulha Canina. Então, eles ficaram felizes e eles sobreviveram. Espero que vocês tenham se divertido. Até o próximo vídeo de Paul... Patrulha! Valeu, falou e fui!